Transcrição e Legendas Pedro Negri Faz-me ouvir um novo som O Teu Espírito enchendo toda a terra Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Que o Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Jesus Queremos Te ver, Senhor Quero Te ver Rasgando os céus Tua vontade sendo feita em toda a terra Faz-me ouvir um novo som O Teu Espírito enchendo toda a terra Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá Do conhecimento da Tua glória Toda a terra se encherá Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Conhecimento da tua glória Toda a terra se encheirado Conhecimento da Tua glória Toda a terra se enxerar Conhecimento da Tua glória Toda a terra se enxerar Conhecimento da Tua glória, Senhor Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Que o Teu renome se espalhe Teu governo se estenda Por toda a terra Por toda a terra Jesus Jesus Que o Teu renome se espalhe Teu renome se espalhe Oh Então o pastor Antônio Barbosa com a sua esposa, a irmã Rosana. O pastor Antônio é nascido na cidade de Floresta, em Pernambuco. Ele é casado com a Rosana, Rosana Lingoschi, filho do pastor de Silderman Ruth. E tem dois filhos, o William e a Karine. No mês de janeiro de 87, tanto o Antônio como a Rosana se casaram e vão morar por seis meses na cidade de Agudos, interior de São Paulo. E lá eles começaram a se preparar para o campo missionário após o chamado do Senhor Jesus Cristo. E aí em junho de 87, eles foram morar na capital do Paraguai, na cidade de Assunção, com a certeza do chamado para obra missionária naquele país. Então eles começaram lá pregando a palavra de Deus, ministrando sobre os enfermos e trabalhando com o Ministério Infantil. Por dois anos e oito meses. Onde Deus começou a fazer muitos milagres e cura e libertação. A partir daí, as pessoas que moravam naquela comunidade começaram a participar das primeiras reuniões no quintal da casa dos irmãos. E com o passar dos anos, eles formaram um bom grupo de pessoas e batizaram também. Aí eles se mudaram para o outro lado da cidade, onde reuniram vários grupos caseiros durante três anos. No dia 10 de julho de 93, aqui no Parque América, eles foram consagrados ao pastorado, apresidido pelo pastor Dirceu Lingoites. Essas fotos estão nos murais, nos painéis também, tem essas imagens lá. E em março de 99, eles compraram um local em Assunção, que hoje é a sede do ministério, pertencente também aqui ao Parque América, lá no Paraguai. E com o crescimento da obra, eles foram estabelecendo novas congregações em outras cidades do país. Atualmente, eles são pastores da Igreja Central em Assunção, e da Igreja na Grande Assunção, localizada em Capiatá. Eles também têm dado assistência a três congregações e para um grupo de pastores, diáconos e obreiros. O pastor Antônio, então, a Rosana, ela é psicóloga, né? O pastor Antônio, construtor, quero convidá-los dois aqui, então, para vir à frente. Vamos saudar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Este casal lindo e maravilhoso, vamos orar a Deus, amém? Senhor Deus e amado Pai, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, por a história linda que o Senhor também tem escrevido através deste casal, Pai. Que, Senhor, nesta manhã, nós possamos não apenas ouvir mais um relato, mas que, Senhor, de fato, assim como todas as demais ministrações têm falado aos nossos corações, têm transformado o nosso entendimento, que o Senhor também os use, ó Pai. Para que, assim como eles também, Pai, tiveram, Senhor, não tiveram medo, Senhor, para saírem de São Paulo, saírem do Brasil, para, Senhor, fazer a Tua vontade no Paraguai, que o Senhor também os use, Senhor, para motivar-nos, para nos auxiliar também, Senhor, a tomar, ó Pai, estratégias de vida para seguir, ó Pai, cumprindo os Teus propósitos por aonde o Senhor quiser nos levar. Nós oramos, abençoamos esta manhã, esta família, e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês. Estamos agradecidos pelo esforço do Ministério também em trazernos. Em uma época que, para nós, não é tão comum, né, Vinha? Sempre vivemos no começo do ano, nas férias, mas, nessa ocasião, estamos com vocês. É um prazer imenso poder compartilhar. A minha esposa vai começar e, logo, vamos compartilhar nosso tempo com vocês. Ela não precisa de intérprete, né, porque não aconteceu... Ela não aconteceu, aconteceu com a Índia Maria, né, que era uma mexicana, que foi para os Estados Unidos, não aprendeu inglês e esqueceu espanhol. No caso dela, não é assim. Ela nem esqueceu o português, nem... E aprendeu bem o espanhol, assim que... Mais ou menos. Graças e paz, amados. Amém. Jesus amado, é um privilégio. Bom, eu estou na Liber... Estou tremendo, porque eu estou diante de gente tão linda, meu Deus, gente tão importante. Desde quinta-feira, Deus está falando com a gente de uma forma tão tremenda. Tão tremenda e... Cada pastor que passa aqui a falar do que Deus tem feito, é... A gente não para de chorar. Agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele dá e o que Ele faz em toda a terra. Amém? Amém. E eu não posso deixar de agradecer a Deus, lendo esta palavra que diz, Salmo 103, vocês sabem de memória, hã? Salmo 103, 1. Vamos dizer juntos? Bendiz a minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome. Aleluia. A Ele seja a glória, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. E é um privilégio muito grande, nesta manhã, de estar diante de vocês. Eu vou tentar, sabe? Mulher fala muito, né? Olha, eu fiquei um ano e... Um ano e meio quase sem falar no Paraguai, no começo, por causa do idioma, né? Então agora eu já falo muito. Eu desconto aquele um ano e meio que uma mulher fica sem falar, eu falo lá para os irmãos. Vocês me aguentam, hein? Porque um ano e meio, uma mulher ficar sem falar, né? Era difícil. Só Jesus para me ajudar, né? Porque... E para aprender a ler a Bíblia em espanhol? É lendo um versículo em português, e o outro em espanhol, e o outro em português, e o outro em espanhol. E falando Jesus abençoa, ajuda, dá sabedoria. E agora eu já consigo enrolar bem lá, né? Tudo bem. E por aí, ó, se sair algum espanhol, vocês me perdoam, tá? Mas eu não posso deixar de agradecer nesta manhã, e eu preciso contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E não posso deixar de agradecer a Deus, pela vida dos meus pais. Eu não sei até se eu vou aguentar, tá? Vocês aguentam firme aí. Eu vou tentar ser forte. Porque eu quero honrar os meus pais nesta manhã. Porque eles semearam a boa palavra no nosso coração. Eles obedeceram aquilo que Deus mandou fazer. Eu louvo ao Senhor, porque venho de uma geração, né, abençoada, de pessoas que conheceram o amor de Deus. E eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais. Porque, sabe, ó, eu sei lá, acho que a minha mãe já louvava a Deus quando eu estava no ventre dela, né? Então, ela não parava de louvar. E ela subia como ninguém aqui, viu? Ela louva a Deus o tempo todo. Então, já dentro do ventre dela, os nove meses, eu já estava lá, escutando o louvor de Deus. Aí, né, o Senhor quis que eu nascesse. Nasci. E aí, as primeiras palavras que eu falei. Foi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Os primeiros louvores que eu aprendi. E eu escutava louvor o tempo todo. E eu via aos meus pais, vivendo aquilo que eles pregam. Isso também tem uma grande diferença. A autoridade e a unção está aí. Porque vive aquilo que prega. Porque é lá em casa que a gente vê. Se o papai e a mamãe vivem. Aquilo que prega. Porque às vezes é muito fácil pregar e falar. Mas viver... E eu quero honrá-los e agradecer a Deus pela vida deles. Porque eles tiveram um carinho tão grande na minha vida. E a minha história começa aí. Depois vocês vão entender. Eu vou tentar correr o que eu puder. Porque o meu esposo tem algo tremendo de Deus também para vocês nesta manhã. E eu tenho que começar. E eu trouxe até uma fotinho aí. Vamos lá. Para vocês me lembrarem que eu também tive quatro aninhos. E a minha história começa aí. Bom, ela já começou desde o ventre. Eu nasci. Vamos ver se dá para ver as... Ah, eu era bonitinha. Eu só tinha quatro aninhos. Dá para ver, né? Era bem loirinha. E aí começou a minha história de uma forma muito especial. Eu cresci escutando a palavra. Eu cresci ouvindo a palavra. Louvando a Deus. Mas, olha, nesse... Nesse... Nesse tempo... Eu até estava compartilhando com um pastor. Que eu falei assim. Quando o irmão estava falando sobre as crianças. Eu não parava de chorar. Eu chorava. Eu chorava sem parar. Porque é isso que eu tenho no meu coração. Sempre é onde eu vou. Eu dou o meu testemunho. Que as crianças têm tanto valor. Tem tanto valor. Que vocês não imaginam. O valor que elas têm para Deus. É ouro de ofir os seus filhos. Herança do Senhor. Mas aos quatro aninhos, sabe o que aconteceu? Mamãe era professora de APEC, né? De muitos anos. E o papai todos os dias. O que a mamãe ensinava de dia. Louvando e falando versículo. O papai de noite botava a gente assim. Fazia competição entre homem e irmão. Para ver quem aprendia mais versículo de memória. Então, era nos braços do pai assim. Sabe? Nos braços do pai. Um deitado do lado do outro. Aprendendo a palavra. E o pai mandava ver. E vai. E a repetição. E a repetição. E a mãe de dia. A repetição. A repetição. Porque a criança aprende. Escutando. E você tem que repetir e repetir. E ela vai penetrando. Porque a palavra de Deus é. Poder. E ela nunca vai voltar. Vazia. Então. Mas naquele dia. Eu me lembro como o dia de hoje. Eu estava sentada do lado da cama da mãe. Ela me pôs sentadinha. E começou a falar de Jesus para mim. De uma forma muito especial. Eu me lembro como hoje. Que ela falou assim. Filha. Jesus te criou. Deus te criou. E te amou. De uma forma tão grande. Mas. Ele não tem netos. Ele só tem filhos. E você. Para ser filha. De Deus. Você precisa receber. A Jesus Cristo. Como o Senhor. no teu coração. E quando a mãe falava aquelas palavras para mim. Aquilo se tornou rema. No meu coração. E eu me lembro. Naquele dia. Se você perguntar para mim. Que dia que você. Teve uma experiência viva com o Senhor. Eu falo para você. Quando eu tinha quatro aninhos de idade. Naquele dia. Eu me lembro. Eu me lembro como hoje. Na minha mente. Que a mãe. Começou. Falar comigo. E a palavra de Deus. Foi entrando de uma forma. E eu daquela forma. Tão simples. E quando você diz. Que uma criança não entende. É mentira. A criança entende tudo. E ela vê tudo. E ela percebe tudo. As crianças são do reino de Deus. E uma criança que aceita Cristo. Tem festa nos céus. Aleluia. Mas foi tão impressionante. A sensação. Que até o dia de hoje. Eu me lembro. Que eu. Então eu fiz. A mãe fez a oração. E eu fiz com ela. Mas a sensação. Que eu senti. Foi impressionante. Eu falo. Deus é demais. Eu senti assim gente. Que um Deus. Tão grande. Que é tão poderoso. Ele teve tanto poder. Que ele ficou assim. Pequenininho. E entrou assim. Dentro do meu coração. E que quando ele. Entrou no meu coração. O meu coração ficou assim. Desse tamanho. Por explodir. De alegria. Essa é a sensação. Que eu. Que eu senti naquele dia. E eu estava feliz. Porque eu era já. Filha. De Deus. E que se eu partisse. Eu já tinha garantido. A vida eterna. É tremendo. É tremendo. Tendo só. Quatro aninhos. De idade. É tremendo. O poder da palavra. De Deus. E por isso. Nesta manhã. Eles semearam. A palavra. E nesta manhã. O Senhor me deu. Esta palavra. Para você. Pai. Mãe. E para você. Professor. De escola dominical. Quantos pais. Tem aqui. Nesta manhã. Pai. Mamãe. Papai. Mamãe. Maravilha. Quantos professores. De escola dominical. Muitos. Glória a Deus. Olha. Vocês. Não se cansem. Nunca. Vocês acham. Que quando a criança. Está pulando. Aí. Está. Que está se movendo. Que não para. Ela está escutando tudo. Ela está observando tudo. E lá em casa também. Mas passa tempo. Com seus filhos. Não é dizer assim. Vem aqui. Senta aqui comigo. Que eu tenho que te ensinar. A palavra de Deus. Não é assim gente. É com amor. A criança está brincando. Então você vai. Filho. Como que era? Como era aquele versículo. Ou aquela música. Aquele louvor. Que a gente canta. Né. Você é professor de escola dominical. Às vezes você tem aquele aluno. Que ele não para quieto. Um minuto. Eu fui. Eu sou professora de escola dominical. Desde os meus 13 anos. Que ajudei a mãe. Aos 15 já. Eu fiz um pouco da PEC. Com a mãe. Eu segui. Só não terminei o curso completo. Mas aí aos 15. Eu já me animei. Ela falou. Filha. Você quer. Aos 15 anos. Já. E até hoje. Eu estou ensinando. A palavra de Deus. Para as crianças. Porque eu amo as crianças. Gosto de ensinar a palavra. Porque a palavra não volta vazia. E tem poder. Amém? Foi tremendo. Então. Eu quero. Dizer para vocês. Professores e pais. Nunca se cansem. Quando você pai. Vai passando assim. Vai vendo aquele passarinho. Logo de manhã. Diga. Olha filho. A criação de Deus. É tão linda. Você passa e vê uma flor. Olha que flor. Olha que cores ela tem. Você vai didaticamente. Com amor. Você vai ensinando. Como diz a palavra. É levantando. É sentando. E deitando. E rolando. É brincando. É dando o teu tempo. E é isso que o diabo está querendo roubar dessa geração. Gente. A família tem poder. O poder está na família. E o diabo está tentando de todas as formas destruir as famílias. E deixar os filhos abandonados. Mas esses não são os valores de Deus. Deus quer que eu e você. Sabe por quê? Porque naquele dia. Ele vai pedir conta para você. O que você fez com a herança que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? E todos nós, hein? Seja pastores, líderes, quem for. Ninguém vai. Vai deixar de passar aquele dia. Vai passar diante do Senhor. E Ele vai perguntar. O que você fez? Mas se você está semeando a boa palavra. Glória a Deus. Aos seis anos de idade. Acho que eu não coloquei a foto dos seis. Aos seis aninhos de idade. Algo foi impressionante. Ainda a gente estava numa igreja bem tradicional. Igreja Batista de Interlagos. E eu me lembro que lá. Só batizavam depois dos doze anos de idade. E um dia eu me lembro como o dia de hoje. Que o pastor. Eu estava sentada com a mãe e o pai assim. E o pastor falou quem quer se batizar. E eu escapei da mãe. Ela sempre conta. Eu escapei dela e fui lá para frente. E falei para o pastor. Eu quero batizar. Aí o pastor botou a mão na cabeça. Sim. E eu me lembro como hoje. Que ele fazia mil e uma perguntas só para mim. Eu me lembro até hoje. Por que o pastor faz tanta pergunta para mim? Mas eu lembro que todas as perguntas que ele perguntava. O que Jesus fez? O que? Aquilo? Tudo da palavra. Eu respondia. Com seis anos. Eu me lembro como hoje. Lá na frente ele falou assim. Igreja. O que eu posso fazer com esta menina? A não ser batizá-la. Ele teve... Até no batistério fazia frio. E eu fui a pequenininha. Era um pouquinho mais só que isso. Aí eu lembro que ele me carregou no colo. Me tombou, me batizou e me levou no colo. Porque a piscina era... O batistério era bem profundo. Foi muito legal. E vamos lá. Agora acho que eu tenho uma foto dos sete, oito. Por aí. Eu tenho que ir assim, rapidinho. Rapidinho. Aí eu já tinha sete... Entre sete e oito. Eu era uma criança. Mas uma criança que eu... Que amava Deus. Eu posso dizer isso para vocês. E eu sempre estava do lado do pai e da mãe. Não é verdade? Eu sempre estava do lado deles. Eu gostava de estar do lado deles. Porque eles estavam me treinando. E eu não sabia o que era ainda. Mas eles... Eu estava no treinamento que Deus mandou eles fazerem na minha vida. Eles me treinaram. E a parte desse treinamento foi tremendo nessa idade. Entre sete e oito anos... Eu não consigo lembrar exatamente. Eu só sei que entre sete e oito. Aconteceram duas coisas assim impressionantes na minha vida. Que eu falei assim... Por que eu não fui igual a minha mãe? Que gosta de escrever tudo. Que anota tudo o que acontece. Eu não era assim. Ainda mais eu era criança. Tinha sete... Entre sete e oito aninhos. Quem conhece aqui o pastor Luiz de Oliveira? Ele é uma benção esse pastor. Olha... Um dia... Terminou o culto. E de vez em quando assim ele vinha visitar a gente. Terminou um culto. E esse dia ele visitou. Ele veio mais no final do culto. Quando o pai falou amém... Ele estava por lá, eu acho. Nem sei. Eu só sei que... Eu estava assim na frente. E terminou o culto. Sabe como que é? A gente criança, né? Terminou o culto. A gente quer saltar, brincar e correr, né? Aí eu lembro que eu já ia sair assim. Lá vem o pastor Luiz. E falou assim pra mim. Eu vou orar por vocês. Vocês conhecem o jeitão dele, né? Eu vou orar por vocês. Porque Deus me deu uma palavra pra você. E eu falei... Amém, pastor. Ora por mim. Aí eu fiquei quietinha lá. E ele começou a orar. Ele orou um montão pra mim, né? Orou, 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 orou. E aí, o que aconteceu? A única coisa que eu lembro de todas as palavras que ele falou, ficou aqui gravada na minha mente. Sabe o que ele falou? Que Deus ia me levar para um país que não era o meu. E isso ficou gravado na minha mente. Até aí, gravei aquilo de todas as palavras. Ele me abençoou, mas ele falou. Agora essa palavra ficou gravada na minha mente. Passaram-se uns meses. Mas, nessa faixa de idade, eu tive um sonho. Eu sonhei. Deus me abençoa com um sonho. É tão bom, gente, sonhar com Deus. Com as coisas do céu. É bom demais. Mas, Deus me deu um sonho. Eu sonhei. Deixa eu tomar um gole de água. Eu sonhei que eu me via deitada na minha própria cama. Mas que uma luz resplandecente brilhava de uma forma tão tremenda sobre a minha cama. E que, eu falo, eu era tão criança e também não anotei todas as palavras que eu escutei naquele dia. Mas, também, ficaram gravadas uma frase. Eu me lembro como o dia de hoje. E esse sonho me emociona cada vez que eu falo. Eu escutei a voz de Deus, assim como diz a palavra. Que a voz dele é doce, mas é o som de muitas águas. Quando eu vou na praia, eu me deleito sentar e escutar o mar. Porque aquele som de muitas águas. É a voz do Senhor e é doce a voz dele. E ele falou muitas coisas pra mim naquele sonho. Eu lembro que eu contei pra mãe. Acho que pro pai, nem sei. Não lembro se eu contei ou não. Mas eu sei que aquele sonho, Deus... Eu escutava a voz de Deus falando muitas, muitas palavras. Mas a que ficou no meu coração era... Não te deixarei e não te abandonarei. Isso ficou gravado. E ficou gravado por um bom tempo. Aquela palavra que o pastor falou pra mim. E a palavra... E a palavra que eu escutei... Naquele sonho. Só que passaram-se o tempo e eu esqueci. Não tinha nunca visão. Porque pra mim, eu tava muito bem do lado do meu pai. Eu tava com ele. Ele me treinava. A gente fazia barulho no violão. Aprendemos violão. Começamos a tocar. Aí o pai já levava a gente. A gente ia pros cultos nas casas. Ele botava nos endemoniados. Eu botava também com ele. Eu me lembro até hoje. Eu ia com o tio Djalma. Gostava. Ah, tia. Você lembra? No quarto centenário. Ah, quanto. Todo sábado. Eu ia lá. O tio Djalma era o responsável dali. E eu ia lá com ele. No culto das crianças. Eu gostava de ir lá. Naquela favela. Naquele... Nossa, era longe. E aqui, gente. Era uma favela. Era um lugar assim. Aqui pra esse lado aqui. Era tudo matagal ainda. Era tudo fechado. Mas pro lado de lá, né? Nossa, era aberto. Eu me lembro. Mais ou menos. A gente já estava na rua 2. É por aí, sabe? Mas eu só sei que... Onde o pai ia? Eu tava com ele. A mãe levava. Às vezes o pai passava na escola. Já pegava. Quando eu já tava maior. Já terminando o meu magistério. Meu pai... Ele já me pegava lá na escola. Já direto. Porque eu passava o dia na escola. Passava direto. Já me pegava. Me levava nos grupos. Nas casas. E a gente não parava. Todos os dias. Levando a palavra de Deus. E eu estive com os meus pais o tempo todo. E pra mim, era um prazer estar com ele. Eu me alegrava. Porque eu via as curas. Eu via o poder de Deus. Eu via a unção que estava neles. Glória a Deus por isso. Ao Senhor seja honra. Então, se você não fizer as coisas, aonde você está, você nunca vai fazer em nenhum lado. E esse é o desafio que eu quero colocar em você essa manhã. Começa fazendo aqui, na tua Jerusalém. Vai visitar os seus vizinhos. É o que Deus tem que falar desde quinta-feira. Começa na tua Jerusalém. E se o Senhor tem vontade de te levar para outro lado, Ele vai levar. Amém? E assim, eu fui crescendo. O pastor José, ele era o líder dos jovens na época. E a gente, olha, naquela época, nós chegamos a quase setenta jovens naquela época que a gente estava aqui. Eram muito jovens. Mas sabe, cada sábado, tia Norina, nós estávamos lembrando desses dias, né tia? Olha, cada sábado, três da tarde, cada domingo, três da tarde, a gente já vinha vestido, arrumado para ficar para o culto. Três horas da tarde, a gente se reunia, então, Miriam, quantas vezes fui com você, né? O Rui e o José já iam mais para frente. Ih, tem muita gente aqui que a gente ia junto. Mas eu gostava, a gente sempre batia um papinho enquanto ia na caminhada, né? É, muito bom. E olha que ela se tornou minha cunhada, né? Que bênção. E assim, a gente ia levando a palavra de dois em dia, a gente ia pelos bairros e levava a palavra. E trazia a gente e Deus abençoava demais. E a gente via os milagres de Deus cada dia, né? E eram muitos e muitos jovens. Mas hoje também, o Senhor me deu para falar uma palavra para vocês jovens e adolescentes. Começa a servir, começa a discipular, começa a visitar, começa a fazer aqui. Amém? Mas tem uma coisa, eu não sei, ardi o meu coração, que o Senhor, até eu falei para um irmão, arde o meu coração para falar aos jovens e adolescentes. O que aconteceu comigo? Sempre aprendi a palavra de Deus. Sempre participei de muitos acampamentos, muitas palestras sobre namoros, sobre sexo, casamento, tudo. Eu gostava. Minha mãe me enchia de livros para ler, eu gostava de ler, sempre gostei. E lia, 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 glória a Deus por isso, né? Porque é muito importante a gente ler sempre. E eu cresci, bom, e chegou aos 15 anos, você sabe, né? Hoje em dia já começa lá para os 11, 12. Papai e mamãe, abre bem os olhos. E já tem que começar ensinando os filhos, né? Mas na minha época ainda estava entre 13, 14, né? A gente já não fica olhando só para o céu. A gente olha para a terra, olha para os lados, né? Para ver qual é o bonitão, a bonitona, né? E o Senhor me colocou uma palavra no meu coração para falar para todos vocês. Vamos ver, quem tem aqui de 13 a 20? Levanta a mão. 13 a 20 anos. Até que tem pouco, né? A maioria já é papai e mamãe, glória a Deus. Mas os jovens, eu também queria compartilhar alguém rápido com vocês. Quando começa nessa idade, a gente vai tendo candidatos, até candidato filisteu, né? Papai sempre falava, cuidado com esses filisteu, cuidado com as da Lila, né? Papai sempre, escutando isso. E é verdade? Porque o casamento é maravilhoso e é para a glória de Deus. O teu casamento tem que ser para a glória de Deus, para o reino de Deus. E eu me lembro que aprendi tanta coisa. E um dia, aos meus 15 anos, eu acho que eu pus uma foto, aí está, eu, de 15. Aos 15 anos, eu tinha acabado de ler um livro sobre oração, poder da oração. E eu li também nesse livro que nós podíamos orar especificamente por muitas coisas, né? Eu fui esperta, gente, você vai ver, vai ver. Estou chegando lá, hein? Aos 15 anos, eu falei para Deus um dia lá no meu quarto. Eu falei, Deus... Eu não quero brincar com o sentimento de ninguém. E também quero que ninguém brinque com os meus sentimentos. Eu falei isso para Deus. E te digo de verdade, irmãos. Eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho pressa para casar. E não quero estar preocupada com isso. Mas eu quero esperar em ti, no tempo. Porque é o que diz a palavra. Aquela palavra sempre penetrava no meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Não é algumas coisas. É tudo. E é essa área do namoro, da parte sentimental. Ele também cuida, se você confia e deseja. Agora Deus te deixa livre, viu? Você pode ser livre. Pode ser que nem beijar flor, beijando todas as flores, né? Mas não pega. Isso não é para o rei, não é de Deus. Não é lindo. Tanto para a menina, como para o rapaz. A palavra de Deus diz que nós temos que ser puros. Conservar puros em santidade. E o Senhor dizia, no Salmo 37, 4. Quem se lembra? Deleita-te a si mesmo no Senhor. E Ele concederá as petições do teu coração. E eu fui esperta. Eu falei assim, ó, Jesus, já que eu vou fazer uma lista, eu vou fazer algo muito importante. Eu falei assim. Primeiro, a primeira coisa da minha lista, e essa vez sim que eu anotei. Falei, ó, e bem escondidinho lá no meu caderno. Eu quero, eu falei assim, Senhor, eu não quero mais brincar com o sentimento de ninguém e que ninguém brinque com os meus. Mas a partir deste dia, eu quero determinar no meu coração que eu vou esperar em Ti. E por toda a minha ansiedade e todos os meus desejos diante de Ti. E falei para o Senhor, eu quero um homem que ame a Deus sobre todas as coisas. Eu fui esperta, não fui? Diga um amém mais forte. Amém! Sabe por quê? Amém! Porque o homem é cabeça. O homem é sacerdote. O homem é mil coisas que Deus botou nele. Hã? E a mulher, ela está do ladinho dele para apoiar e fazer a missão com ele. Falei assim, eu que lá quero um cabeça que seja frouxo, que eu tenho que estar falando para ele. Vamos bem na igreja, vamos bem fazer visita, vamos bem orar, dá licença. Não! Eu falei para Deus, eu não quero um homem desse jeito, não. Eu vou esperar o tempo, mas eu quero um homem de Deus. Alguém que ame a Jesus assim e outra. Olha o segundo detalhe. Segundo da lista, fiz assim. Eu quero estar ao lado de um homem que eu sempre possa aprender dele. Uai, se ele é o cabeça, se ele está cheio da glória de Deus, cheio de Deus, eu vou estar sempre aprendendo com ele. E é o que tem acontecido, glória a Deus. Eu falo que ele sempre é o meu professor. Número um. O papai semeou no tempo dele e depois foi o marido. O treinamento seguiu até o dia de hoje. Primeiro foi o papai e a mamãe, depois foi o marido, né? Olha, gente. E o terceiro, eu falo assim, senhor que seja trabalhador. Não importa se é rico, se é pobre. Eu tive até perseguições da família até, né? Porque ele era de família humilde na época, né? Era muito irmão e tudo. Eu falo, se é trabalhador. Agora eu pergunto pra vocês, que filhinho aqui trabalha o mês inteiro numa empresa bem legal, que ganha bem, e chega lá em casa e tira só o dinheiro da condução e dá o resto inteiro assim, pra mamãe? Tô pra ver. Tô pra ver. Porque eu sei que o meu marido fazia isso e o pastor José também. Os dois faziam isso. Glória a Deus. E por isso Deus honra, Deus abençoa. Né? E sempre foi muito trabalhador. Quando eu conheci, depois, né? Peraí, eu tô ainda na minha oração dos 15, né? Então, eu fiz esses três pedidos e fechei a lista e guardei e falei, Senhor, eu descanso em Ti e não vou me preocupar com isso. E realmente, eu segui fazendo o que eu tinha que fazer. A gente era a que tava com louvor, né? Era nas casas, no jovem, todo fim de semana evangelizando, a gente não parava. E o pastor José Pereira, né? Ou seja, na época, ele botava todo mundo pra trabalhar. Ninguém parava do lado dele, né? Até hoje, glória a Deus. Eu queria tanto que ele estivesse aqui, mas depois você faz ele escutar, tá bom? Ele teve que sair. Mas, eu me lembro, né? Que eu ia com a Miriam, assim, com a Teca também um pouco, e algumas irmãs. E o Zé acelerava. Vamos, menina, vamos, vamos. Nós temos que caminhar, olha a hora. Nós temos que visitar, nós temos que evangelizar. E saia pelos bairros aqui, né? E nesse processo, fizemos um... E aí eu já chego lá, lá pertinho, onde eu vou chegar. Depois da oração, descansei e segui fazendo aquilo que Deus fazia. E falei pra Deus, eu quero guardar o meu coração e descansar em Ti. Não tenho pressa. Mas olha, um dia, aconteceu um impacto no colégio aqui do Grajaú, que nós se juntamos, assim, os quase 70 jovens, né? Pra fazer aquele impacto. Foi toda uma elaboração tal, nem os meninos aqui, preparando tudo. E tinha que pintar uma faixa do tamanho do bonde, né? Uma faixa gigante. E olha, o Zé Pereira nem sabe disso. Por quê? A gente estava juntando todos aqueles que pintam, que fazem faixa, né? Não sei se a gente sentava lá naquele grupo lá. Mas, né? Eu estava já lá, logo cedo eu fui, estava ali pintando, né? De repente, chega o Nico. Ele sempre chama ele de Nico. Chega o Nico e ele fala assim, Nico, você vai sentar aí do lado da Rosana, viu? E começa a pintar logo. Eu me lembro como hoje. Ele já estava na igreja, porque ele veio aos 18 anos. Ele já estava na igreja, ele foi batizar. Eu não lembro, não lembro. Eu não tinha... Eu sempre estava muito com as meninas, eu não lembro, nem lembro dele. Aqui na igreja mesmo. De verdade. Aí, quando o Zé botou o Nico do meu lado e falou, você vai ajudar a Rosana a pintar? Ah, tudo bem, né? E olha, ele nem sabe que ele foi um gino de Deus. Ele chegou e falou... E aí começamos. E foi aí que nós começamos a conversar. E nos tornamos os melhores amigos. Fomos os melhores amigos. Só que depois, né? Passou um tempo, vocês já sabem, né? Aquelas coisinhas assim que... Ai, Jesus. E sabe o que me impactou da vida dele? Foi isso. Como ele amava a Deus, diferente de todos os outros rapazes da igreja. E o primeiro dia que eu sentei do lado dele, lá, para pintar, ele começou a falar dos dons espirituais que ele estava provando já recém. Que ele estava já há um ano com o Zé. Mas ele crescia nos dons de uma forma. E ele começou a falar para mim dos dons, dos dons, dos dons. E que eu tinha que ter sede. E que eu tinha que buscar. E a gente começou a compartilhar de uma forma tão grande. Que é como que Deus usou a vida dele para restaurar os dons do Espírito na minha vida. E eu falei, ô, ô, a mim, olha, ama a Deus. Eu estou vendo que ama a Deus sobre todas as coisas aqui. Porque ele não para nunca, né? Comecei a atender. Depois, olha, já estava aprendendo muitas coisas assim, recordando. E ele me animava, né? A buscar os dons de Deus. E a gente ia nas vigílias, a casa da irmã Conceição. Então, nossa, o que a gente fazia a vigília, Deus curava. Deus fazia aquela milagre. Nossa, aquela coisa que a gente passava naqueles tempos de vigília, de oração. Eu não vou contar como eu recebi os dons, porque vai ser muito comprido. Não posso agora. Porque é uma experiência gloriosa que eu tive também no Senhor. Porque a gente sempre orava, a gente sempre buscava. Mas eu sempre falei para Deus, eu quero, quando eu recebi, eu quero algo diferente. Eu quero algo que eu nunca escutei na Terra. E assim como eu pedi para o Senhor, Ele foi tão fiel, Jesus. É demais o Senhor, é demais. O Senhor é demais. E eu comecei a crescer, e a nossa amizade começou a crescer, e a crescer, e a crescer. E depois já os sentimentos, né? Tá, tá, tá. E, olha, quando eu menos esperava, né? Já tava, tava com 17 e pouquinho, né? Nós, ele depois já enfrentou o papai, que foi moleza, né, amor? Fala a verdade. Foi moleza aquele dia, né, mãe? Lembra? Vai tá moleza, mas... Foi assim, sabe o quê? Resposta de oração, porque eu sempre pedi para Deus, sabe o quê? Que o meu marido fosse muito amigo do meu pai, e que o meu pai fosse muito amigo do meu marido. Sempre pedia a Deus isso. E ele fez, ele é fiel. Aleluia. E ali, naquele momento, bom, naquele processo de namoro, noivado, aí os dons de Deus começavam a fluir, e não sei quem lembra aqui, né? Que ele ficou uma semana falando em espanhol, depois falou em vários idiomas, e Deus deu outro irmão para traduzir ele. Foi uma revolução nessa igreja, viu? Uma semana sem parar, até para falar comigo ele tinha que escrever no papel, né? Porque foi algo de Deus tremendo, e ele recebeu o espanhol. Ele começou a falar espanhol. Porque nós aprendemos também que Deus daria idiomas. Bom, é, foi Deus e o Espírito. E aí, numa vigília de oração também, e eu falava para Deus, eu também, Senhor, quero falar idiomas. Um dia eu falei para Deus, eu quero falar japonês. E foi... E que eu caía na risada e falava, e foi muito legal, né? Eu lembro da irmã Conceição, que Deus mandou ela para a aldeia. Deus fez aquela coisa tremenda que ele faz sempre, né? Com os dons, foi algo de Deus tremendo. Eu sei que, aí, ele falou espanhol nesse tempo, e ele já... Os olhinhos dele já abriu, né? E falou, e aí ele falou para mim, amor, eu não sei, mas... Ele recebeu o espanhol, e sabe o que aconteceu? Depois também, numa vigília de oração, eu também. As primeiras palavras que eu falei foram em espanhol. E eu nunca falei, nunca gostei de... Vou dizer a verdade. Não era chegar nem estudar idioma, de estar com um negócio de idioma, nem pensei que... Nada, nem lembrava daquilo que passou lá no passado, que eu já contei para vocês. Nem lembrava de nada disso. Mas a gente estava aí, né? Que o coração estava... Nos amores. E segue nos amores, viu? Que agora, 3 de janeiro, a gente faz 30 anos de casada. Aleluia! Depois vocês vão ver o vídeo. Então, chegou... Chegou nesse tempo, nós começamos... Eu falei, não, falando espanhol, nós temos que começar a orar, e ele começou a orar, e nós juntos, nós juntos ali, orávamos sempre juntos. Depois ele separou tempo de jejum e oração, 3 dias, e ele esteve diante de Deus. E a história ainda é muito longa, não dá tempo para falar tudo. Mas resumindo um pouco, e depois vocês vão ver também no vídeo que a Kari preparou, uma parte da visão. Um dia, nós como namorados e noivos, orávamos muito juntos. E isso traz bênção para o teu namoro. Começamos a buscar de Deus o propósito, o propósito que ele queria, porque a gente falava em espanhol, e algo saltava no nosso coração, né? E eu me lembro como hoje, uma noite que ele, nós estávamos orando aí na sala da casa do pai, nós estávamos orando aí, orando, orando, e ele começou, mas a nuvem de glória encheu a sala de uma forma, foi tremendo. E ele começou a profetizar assim, ele começou a profetizar, e a falar, e a falar, e eu senti uma unção tremenda, e comecei a ver. A visão. Conforme ele falava, eu via a visão. E eu via assim, era muita gente correndo, que caía num abismo assim, todo esparafatado assim. E eu escutei com os meus ouvidos, como o dia de hoje eu lembro. Eu escutava o som do fogo, que fazia assim, viu quando ele salta assim, faz aquele barulho, estrala. E irmãos, eu escutei os gemidos, os gemidos, escutei os gemidos de lá. Mas a palavra que o Senhor falava naquela noite, ele dizia, eu os envio. Porque aí o Senhor já tinha confirmado que era Assunção, Paraguai. E o Senhor falava assim, eu os envio neste lugar, para tirar este povo do inferno. Essa era a palavra. Glória a Deus. Por isso que eu falo, quando eu ganho uma criança, para Deus, tem festa no céu, um jovem, um adolescente, cada batismo, eu me gozo, cada prova que eu passei, que nós passamos, dificuldades, provas, tudo que a gente passava, a visão estava ali, o chamado, e a fortaleza para dizer, passe o que passe, aconteça o que acontecer, eu sigo, como o papai sempre disse, diga ao povo de Israel que... Vocês sabem de memória, maravilha. Porque é isso que Deus mandou nós fazermos. Não é olhar as circunstâncias, é seguir para frente, semeando a boa palavra de Deus. Bom, depois, para terminar já, Deus também, conhecemos o pastor Arthur, que ele foi uma benção, uma benção na nossa vida também, e Deus, e ele, ardi o coração dele nas missões, porque ele sempre foi missionário, e ele, a gente começou a conversar com ele, era uma coisa gloriosa, saltava no coração, o tema das missões, quando nós contamos para ele, ele se derreteu, e ele chorou, e ele falou, eu estou com vocês, foi algo assim, tão lindo a comunhão também com o pastor Arthur, naquele tempo, e olha, e Deus preparou seis meses, para a gente estar em agudos, compartilhando e aprendendo, como começar uma obra, num lugar diferente, e foi um tempo maravilhoso, mas chegou em julho, de 87, a voz do Senhor falou claramente a nós, é tempo, é tempo, de ir, e agora, podem mostrar a próxima, arrumamos as malas, despedimos, aqui as crianças, os irmãos, foi uma choradeira, meu coração, né, meu coração, porque aí, depois vocês vão ver no vídeo, né, aqui foi o nosso casamento no civil, e aí nos casamos, tal, fomos viver em agudos, eu nem lembrava que eu tinha essa foto aí, bom, então, é que estava lá no mural, então aí, casamos e tal, fomos com o pastor Arthur, seis meses depois, fomos, para o Paraguai, mas algo muito interessante, eu quero deixar isso, que vocês gravem no coração aqui, quando Deus tem um propósito, Ele tem, acabou, é como dizer, eu não pensava em sair para o outro lado, como diz lá o pastor, eu não pensava em ir para o outro lado, eu estava bem do lado do meu pai, nossa, você viu meu maridão, nós éramos noivos, e ele não parava, ele estava o tempo todo, compartilhando, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer aqui, mas o Senhor teve o propósito dele, e o pai sempre falava, Deus levou meus braços direitos, para outro país, para ampliar a minha visão, e o pai, quando o William fez um aninho, ele foi a primeira vez, que ele pisou no Paraguai, e foi muito lindo também, a mãe já tinha ido várias vezes, ela foi cuidar de mim também, que se não fosse também a minha mãe, que seria de mim, mas Jesus é bom, Ele cuida nos meus detalhes, então, gente, foi tão tremendo, para terminar aqui, passamos esse tempo em agudos, viemos para São Paulo, as crianças aqui, me deram um quadro, que eu por anos, faz pouquinho tempo, que o quadro já não dava mais, quem lembra, é o minha, me entregou na mão, ela lembra lá, com toda a criançada, daqui, que foram meus alunos, escola dominical, e eu, assim, foi algo emocionante, despedir dos irmãos, vocês pensam, que foi fácil, não foi não, bom, mas Jesus deu força, era o chamado, e aquele chamado, era mais forte, que qualquer outra coisa, e tinha que obedecer, e aí, para terminar, a próxima foto, está vendo, essa ponte aí, essa é a ponte, da amizade, entre o Paraguai, e o Brasil, vocês, sim ou sim, tem que passar, nessa ponte, sabe, sabe o que aconteceu, preparamos as malas, compramos as passagens, e tal, porque antes, ele foi para o Paraguai, Deus preparou lá, um lugarzinho também, já para a gente, porque ele foi três meses, aqui, a história é longa, e vou diminuir, ele passou três meses no Paraguai, depois ele voltou, nos casamos, e tal, aí, mas, eu quero, terminar essa parte da história, com esse, a ponte, quando eu estava passando, no meio da ponte, eu estava assim, gente, eu estava feliz, porque eu estava com meu marido, obedecendo aquilo que Deus tinha, mandado fazer, mas é toda uma expectativa, você não sabe, o que é o outro país, o que são as pessoas, como você vai, ser tratado, o que vai acontecer, tinha esse frio na barriga, de verdade, eu falo, e também, sabe, aquela, coisa na barriga, sabe o que era? Ui, aquela dor, sabe, deixar o papai e a mamãe, deixar a minha família, deixar a igreja, deixar tudo, enquanto, eu passava no meio, daquela, ponte, quando chegou lá no meio, e eu estava assim, sabe, era como um mal estar, uma coisa, tremenda, que os que já foram, sabem o que é, é algo lindo, a gente está no propósito, glória a Deus, mas, tem essa dor, da perda, não é? Não é perda, mas é a separação, e, mas lá no meio, da ponte, sabe o que o Espírito fez? Ele me levou, lá quando eu tinha, sete anos, sete, oito, que o pastor Luiz, falou para mim, aquela palavra, veio assim, que eu te levarei, em outro país, que não é o meu, que não era o meu, aquilo que Deus falou, aos sete anos, se cumpriu, aos vinte, e também, naquele mesmo momento, Deus me fez lembrar, daquele sonho, que eu tive, que Ele falava assim, não temas, estou contigo, eu te guardarei, e não te desampararei, aleluia, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a glória e o poder, aleluia, eu gostaria, que vocês ficassem de pé, coloquem a letra, que a Karen vai cantar, essa palavra que diz, eu escolhi essa música, ela é um hino antigo, mas eu sei que vocês conhecem, que diz que a fidelidade do Senhor, é grande, a fidelidade do Senhor, a fidelidade do Senhor, ou tu fidelidade, ou tu fidelidade, La veo em mim Nada me falta Pois tudo provês Grande Senhor É Sua fidelidade Cantem comigo, vamos Autofidelidade Oh, Tu fidelidade Oh, Tu fidelidade Cada momento La veo em mim Nada me falta Pois tudo provês Grande Senhor É Su fidelidade Oh, Deus eterno Tu misericordia Ninguna sombra Deus eterno Oh, Deus eterno Tu fidelidade É Su fidelidade Grande Grande Senhor É Su fidelidade Aleluia 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 Aleluia